Apenas três meses após o povo de Israel sair do Egito, aquela famosa nuvem que era símbolo da presença de Deus, de Jesus, que conduziu o povo durante toda a sua peregrinação no deserto, parou sobre o Monte Sinai. Era um sinal para o povo de Deus, um sinal de que eles deveriam acampar ao redor daquele monte. E o povo armou as suas tendas e se estabeleceu naquele local. Nós sabemos que alguns dias depois de armar o acampamento, Moisés, o líder do povo de Deus, subiu ao famoso Monte Sinai, de onde ele receberia, em meio a um espetáculo tremendo, entre trovões, relâmpagos, trombetas e terremoto, e a própria presença de fogo naquele local, Moisés receberia a lei de Deus. Depois de proclamar a lei ao povo de Israel, que se reuniu a alguns metros do monte, porque deveria ser assim, tamanha a santidade da presença de Deus naquele local, Moisés sobe novamente ao monte, agora com o propósito de receber orientações sobre a construção do tabernáculo. Mas agora Moisés passaria 40 dias, escondido naquela nuvem, na presença imediata de Deus. A demora de Moisés tornou-se motivo para que o povo começasse a murmurar, reclamar, porque o seu líder não estava mais ali presente, e eles imaginavam que Moisés tinha morrido. A Bíblia diz que um grupo de pessoas chamada Mistura de Gente, que foi um grupo de egípcios que saíram juntamente com o povo de Israel, naquela noite onde os primogênitos foram mortos, esse misto de gente, esses egípcios começaram a dar uma sugestão de confecção de um bezerro de ouro. Eles queriam uma imagem, eles queriam um ídolo, acostumados no Egito, a adorar aos deuses dessa maneira, a quem eles pudessem venerar. E a sugestão ganhou uma influência tão grande, que quase todo o povo de Israel acabou seguindo a sugestão desse misto de gente, esses egípcios que estavam misturados no meio do povo de Deus. Eles começam a pressionar a Arão, irmão de Moisés, para que faça o bezerro de ouro, Arão acaba cedendo, ordena ao povo que dêem, que doem as suas joias de ouro, e então, através de um processo de derretimento do ouro, eles confeccionam o bezerro, começam a adorar, e a Bíblia diz que no dia seguinte, de madrugada, ofereceram sacrifícios, e o povo se assentou a comer, beber, e a se divertir. A prostituição já estava completamente generalizada. A Bíblia diz que a coisa chegou a um estágio tão complicado, que o próprio Deus interrompe aquela comunhão profunda com Moisés, e diz a Moisés para que ele desça imediatamente, porque o povo estava corrompido. Depois de alguns momentos de pleito com Deus da parte de Moisés, Moisés desce do monte, quando ele está chegando próximo do arraial, Josué diz que há um alarido de guerra no arraial, e Moisés diz, não, isso não é barulho de guerra, isso é barulho de música, é barulho de festa, o povo deve estar festejando, celebrando, alguma coisa terrível deve estar acontecendo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. E vejamos que após Moisés descer do monte, e romper as tábuas da lei, mostrando que através do quebrantamento daquelas tábuas de pedra, o povo de Israel estava quebrando a lei de Deus, vejam a atitude de Moisés em Êxodo 32, versos 25 ao 27. Vendo Moisés o povo que estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor venha até mim, então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a sua espada sobre o seu lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próprio vizinho, só até aí. Se nós adotamos como padrão de interpretação bíblica, aquilo que é considerado o amor contemporâneo, ou padrão de amor do século XXI, eu sou levado a algumas conclusões que eu quero sugerir aqui para você, que Arão, na sua atitude, para com o povo de Israel, foi ético, foi politicamente correto, e o que é ser politicamente correto? É você não dizer nada que agrida uma pessoa, no seu estilo de vida, na sua cultura e na sua educação, é você viver socialmente, sem dizer absolutamente nada, que contrarie a pessoa que está vivendo próximo de você. Arão foi politicamente correto, foi ético, e foi tremendamente tolerante. Por sua vez, Moisés, com essa atitude, ordenando ao povo que matassem, os seus irmãos, os seus amigos, e os seus vizinhos, seguindo o padrão de amor que nós temos no século XXI, foi fundamentalista, foi antiético, e nada politicamente correto. Entretanto, eu queria avançar um pouquinho mais na história com você. Essa experiência nos levaria a concluir que Arão, verdadeiramente amava o povo de Israel, e Moisés, por sua vez, não amava aquele povo, afinal de contas, ele ordenou a execução de alguns deles, que não se arrependeram do seu pecado. Ele não chegou lá ordenando a execução de todos, ele ordenou a execução daqueles que não se arrependeram. Mas, como eu disse, se levarmos em conta, o padrão de amor que nós, temos aprendido hoje, Arão amava o povo de Israel, e Moisés não amava o povo de Israel. Mas avancemos um pouco na história. Vamos ao versículo 21 e 24, do mesmo capítulo 32, do livro de Êxodo. E vejamos qual foi a atitude de Arão, quando ele foi pressionado, pelo próprio Moisés. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o, deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro de ouro. Quando nós vemos a atitude de Moisés, de Arão, perdão, aqui nesse momento, Arão amava verdadeiramente o povo, quando ele foi pressionado, amava sim ou não? Não amava. Porque no momento em que ele foi pressionado, ele jogou a culpa do pecado toda sobre quem? Sobre o povo. Ele disse, Moisés, você sabe que esse povo é duro, que é um povo mau, é propenso ao pecado, a culpa é deles. Eu não fiz nada, eu só pedi para eles trazerem suas joias, joguei as joias lá no fogo, e de repente saiu o bezerro de ouro. Não tive nem participação nisso. Essa foi a atitude de Arão. Aquele que num primeiro momento foi ético, foi politicamente correto, foi tolerante, mas na hora que a água bateu no pescoço, ele revelou de fato o que ele sentia pelo povo. É por isso que a Bíblia nos adverte, dizendo o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5, de que nos últimos dias haveria um grupo de pessoas que teriam aparência de piedade. Parece que amam, mas no fundo, no fundo, não amam de verdade. Agora Moisés, por sua vez, embora a impressão que temos é que ele não amasse o povo, vejamos a atitude de Moisés no capítulo 32 de Êxodo, verso 30 ao 32. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes um grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura, farei propiciação, intercessão pelo seu pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste o meu nome. Moisés amava ou não amava o povo, queridos? Amava. Deus, inclusive, fez uma proposta para Moisés, dizendo, Moisés, abandone esse povo, eu vou te dar uma outra igreja, eu vou te dar um outro povo. Moisés disse, Senhor, esse povo não é meu, esse povo é teu. Era uma prova que Deus estava colocando sobre Moisés. E no momento que Moisés foi pressionado, Moisés revelou o que ele, de fato, pensava e sentia por aquele povo. Era um amor genuíno, um amor verdadeiro. Eu começo a mensagem introduzindo com essa experiência, porque o meu objetivo é despertar você para refletir sobre o conceito bíblico de amor. Esse é o meu objetivo. Eu poderia já me adiantar e dizer a você que o amor não é um sentimento. O amor não é nada politicamente correto. Afinal de contas, pergunto a você, Moisés foi politicamente correto na atitude que ele teve? Foi. Ele não foi. Ele não estava preocupado em agradar o povo. Ele estava preocupado em ser verdadeiro com o povo, salvar o povo, redimir o povo. E ele iria até os extremos que fossem necessários para cumprir esse propósito. O amor, portanto, não é um sentimento, não é politicamente correto e não é nada relativo como tentam sugerir nessa época que vivemos. Na verdade, o amor bíblico é algo tão diferente que João, capítulo 13, versos 34 e 35, diz que a igreja de Deus, o povo de Deus, seriam conhecidos pelo mundo por amarem uns aos outros. Tamanha diferença do amor bíblico. O amor seria algo tão peculiar, algo semelhante a paz. Lembra que Jesus disse, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar, assim como a paz de Deus é diferente da paz do mundo, o amor bíblico é diferente do amor do século XXI. E é isso que eu quero mostrar aqui para você hoje. Eu queria começar mostrando algumas evidências para você de como a nossa sociedade está distorcendo, diluindo, desconstruindo o conceito de amor. E isso tem um propósito que eu já vou mostrar a você um pouquinho mais adiante. Mas, a primeira evidência que eu queria apresentar é uma matéria que passou no Fantástico no dia 4 de setembro do ano passado. O título da matéria diz assim, Mulher oferece o ventre para bebê de filho gay com o marido francês dele. O caso é tão complicado de ser apresentado que até o título da matéria é confuso. Mas eu vou mostrar um vídeo que foi veiculado no Fantástico e eu queria que você prestasse atenção como a apresentadora inicia o vídeo para então finalmente discorrer sobre o conteúdo da matéria. Pode colocar o primeiro vídeo lá por gentileza? Ou seja, eu fico tentando imaginar quando essa criança crescer o que será o psicológico dela. A sua mãe na realidade dentro, ou melhor, a sua avó dentro dessa família construída é a mãe. O seu irmão é o pai. e o pai ou deveria ser a mãe é uma confusão tremenda. Como se comportará essa criança psicologicamente falando? Agora, você prestou atenção como ela introduziu a matéria? O que você seria capaz de fazer por amor? É como se isso fosse amor. Como se o amor fosse algo sentimental que não existem padrões pré-determinados e estabelecidos. Eu determino o que é o amor, quem eu amo, como eu amo e como eu vou fazer as coisas. Segundo caso. Foi uma matéria publicada pela revista Glamour. O título da matéria diz assim, Poliamor. Brasileiros apostam em diferentes formas de relacionamentos. E a própria matéria define o que é essa história de poliamor. E eu trouxe a definição aqui para você. é o tipo de relacionamento em que em comum acordo é possível se envolver sexualmente e afetivamente de forma estável com diversas pessoas ao mesmo tempo. Biblicamente, como que isso se chama na verdade? Um casamento com várias pessoas, como se chama biblicamente? Poligamia. Poligamia. Mas hoje a sociedade tenta impor sobre mim e você dizendo que isso na realidade é o poliamor. É o novo conceito de amor. É o novo padrão de amor. Uma filósofa canadense dentro dessa própria matéria chamada Carrie Jenkins, olha o que ela vai dizer sobre esse novo padrão de amor. Estamos criando espaço em nossas conversas culturais, em curso para questionar a norma universal do amor monogâmico, assim como anteriormente criamos espaço para questionar a norma universal do amor hétero. O que ela está dizendo ali? Que assim como hoje eles conseguiram derrubar esse paradigma de que o casamento estável só é composto entre um homem e uma mulher, eles também vão lutar e batalhar para impor na nossa sociedade que aceite o casamento entre 3, 4, 5, 6, 20, 200 pessoas. Bom, nós temos aqui então um novo conceito de amor. Na Colômbia recentemente isso já foi legalizado inclusive, eu tenho uma matéria aqui no meu computador e já tem alguns estados brasileiros que estão lutando em prol disso também. Eu não sei quantos de vocês acompanharam as notícias durante essa semana, dia das crianças. O diabo aproveitou para bombardear as famílias brasileiras, para bombardear as nossas crianças. Como? Através da mídia, através de produtos de limpeza e revistas de grande influência na nossa sociedade. Fantástico, Omo, a revista Veja, todos eles defendendo e impondo o que é chamar de ideologia de gênero. Eu não trouxe a matéria do Fantástico aqui porque é um pouco longo. Alguém assistiu essa matéria do Fantástico no domingo passado? Alguns viram, né? E eles estavam sugerindo ali um novo padrão de amor que pais e mães deveriam seguir dentro de casa. Não existe brinquedo de menina e brinquedo de menino. Isso também faz parte de um padrão cultural que nós impomos na nossa sociedade cristã. Então, deixe o teu filho brincar de casinha e de boneca. Deixe a tua filha brincar de carrinho e de lutinha. Não defina e não determine o que as crianças devem brincar ou devem fazer. Foi isso que todas essas três marcas aí buscaram introduzir na mente das famílias cristãs brasileiras ao longo dessa semana. Sabe qual é o motivo? O amor. Inclusive, na matéria do Fantástico tinha um menininho lá. Eram dois meninos, duas criancinhas, um loirinho muito bonitinho. que parecia uma menininha e que o pai perguntou pra ele se ele queria cortar o cabelo, já tinha um cabelo grande e aí o menininho disse, não, não quero cortar meu cabelo, aí o irmãozinho dele sugere, vai deixar o cabelo crescer igual da Rapunzel e aí o menininho diz, sim, eu quero deixar o meu cabelo crescer igual da Rapunzel. Eu não sei se você tem ideia do que está acontecendo na nossa sociedade. O diabo não está brincando e ele está atacando as famílias porque as famílias são a célula mãe, o núcleo da sociedade e o próprio núcleo da igreja. Mas não é esse o meu assunto aqui hoje. A minha questão aqui hoje é você entender que a sociedade está batalhando para impor um novo padrão de amor na minha e na tua cabeça. E agora eu quero ir para o segundo momento aqui de algumas evidências que eu quero mostrar para você. A primeira delas são evidências seculares, evidências do mundo, da cultura mundana e secular que nós vivemos. Mas agora eu quero mostrar a você como esse novo padrão de amor já está começando a afetar o comportamento da igreja cristã. E possivelmente até o teu comportamento e o meu comportamento e nós nem saibamos e tenhamos ideia do que esteja acontecendo. Mas isso é um fato. Lembra que Jesus disse assim e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará. Sabe o que eu enxergo nessa passagem? É como se Jesus estivesse dizendo assim por se publicar por massificar o pecado por tornar o pecado algo público algo cultural o amor das pessoas será corrompido pervertido diluído é isso que ele está dizendo ali. É como se Jesus há dois mil anos atrás estivesse presenciando tudo o que está acontecendo na nossa geração e ele dissesse assim por causa da ideologia de gênero por causa do feminismo por causa do machismo por causa do poliamor por causa disso tudo o amor verdadeiro será corrompido diluído bruxificado e espiritualizado. Jesus profetizou que nós estamos presenciando e agora eu quero mostrar a você como isso já está afetando a igreja cristã talvez sem que saibamos e o primeiro vídeo que eu quero lhe mostrar sobre a igreja agora é um vídeo que se eu não me engano inclusive eu passei aqui na primeira vez que eu preguei aqui no Tingui que já faz mais de um ano atrás também foi a convite do Juliano mas eu quero agora que você analise esse vídeo sob uma outra perspectiva nesse vídeo você vai encontrar reunidos é um vídeo de um minuto e pouquinho representantes quatro representantes das quatro maiores religiões do mundo budistas islâmicos cristãos e judeus e eu queria que você observasse qual é a justificativa que eles dão para o famoso ecumenismo pode soltar o vídeo lá por gentileza Juliano qual é o argumento que nós vimos ali que foi usado para justificar a união entre todas as crenças independentemente das diferenças qual é o argumento creio no amor o que é isso que me assusta pela falta de padronização do que é o amor o amor é utilizado para justificar todo tipo de pecado e abominação que nós vemos ser praticado hoje o amor justifica a ideologia de gênero o amor justifica o poliamor a poligamia o amor justifica o ecumenismo o amor é usado como argumento central para justificar todas as coisas pela falta de padrão do que é amor nós estamos vendo uma sociedade completamente destituída do verdadeiro amor bíblico recentemente essa atriz da rede globo chamada tayla yala se batizou numa igreja evangélica ela é muito conhecida perguntaram para ela se após se batizar ela seguiria frequentando lugares que os artistas da rede globo normalmente frequentam como o carnaval do rio de janeiro como boates durante a noite lugares que nós sabemos que não são próprios para cristãos congregar frequentar e vejam o que ela disse na entrevista claro que eu vou continuar desfilando e frequentando festas o cristo que a bíblia ensina não tem nada contra isso é isso que ela disse não o cristo que eu acredito esse é o famoso humanismo você dá um chute em jesus e tira ele do centro do cristianismo e bota o teu eu como centro de tudo e aí você cria o jesus hip hop o jesus reggae o jesus de tudo que é típico e siga o teu padrão ou seja jesus muda para que você o aceite e não você muda para aceitar a jesus agora seguindo o texto diz minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor o amor de deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida deus da risada de julgamentos o amor aqui nesse caso é usado para justificar frequentar lugares onde são regados a promiscuidade adultério idolatria prostituição fornicação bebedice no segundo caso uma modelo também evangélica muito famosa chamada Aline Franzoy ela participou de uma novela da rede globo cujo título era guerra dos sexos fez um ensaio sensual para a revista VIP foi ring girl do UFC sabe aquelas mulheres que passam anunciando que Ron da luta está e também foi convidada para posar nua na playboy quando ela foi convidada também foi entrevistada para saber qual seria a atitude dela e olha o que ela disse sou evangélica e uso meu facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida e afinal o que tem de errado é muito relativo o que é certo e errado concilio não só essa nova carreira como a carreira de modelo também pois na concepção de Deus na concepção de quem na minha concepção Deus olha o nosso o nosso coração e a nossa intenção quando ela diz Deus olha o nosso coração o que ela está querendo dizer nas entrelinhas Deus é amor Deus não se importa com nada simplesmente diga que você ame a Jesus cante para Jesus diga que Jesus é tudo para você mas a tua vida está em completo desacordo com a tua profissão sabe como que eu chamo o cristianismo moderno de cristianismo esquizofrênico você sabe o que é a esquizofrenia a esquizofrenia é uma pessoa acreditar numa realidade que não existe a minha mãe ela vive num condomínio e certa noite uma vizinha dela mora duas casas ao lado começou a golpear a janela do quarto da minha mãe que fica no segundo andar do sobrado que ela vive isso de madrugada minha mãe ficou extremamente assustada nunca aconteceu algo dessa natureza ela abriu a janela vizinha estava lá em cima do telhado da área de serviço batendo na janela da minha mãe e ela pediu para minha mãe Márcia por favor deixa eu entrar porque estão dentro da minha casa querendo matar minha filha e a minha mãe ficou apavorada achando que aquilo era verdade porque ela não sabia que essa senhora sofria de esquizofrenia você crê numa realidade que não existe e é isso que os cristãos vivem hoje eles professam algo que não vivem de fato Jesus está voltando mas cadê as evidências que você acredita que Jesus está voltando na vida prática que eu também eu me incluo com você nisso tudo Noé por exemplo acreditava que Jesus estava voltando sim ou não e a maior prova de que ele cria que Jesus estava voltando não era que ele pregava sobre o dilúvio mas enquanto ele pregava ele construía uma uma arca fé e obras andando junto a profissão e a vida andando em harmonia e o que nós vemos aqui é uma completa é como se fosse esquartejar a mensagem de Deus diga que você o ama mas na prática não mostra aquilo que você diz um último caso esse é um pouquinho mais polêmico eu não ponho aqui na igreja para causar polêmica mas é só para suscitar discussão para nós refletirmos exatamente sobre isso que o amor é usado hoje para justificar tudo queridos isso é assustador vocês já ouviram falar sobre um evento que acontece em Belém do Pará chamado Sírio de Nazaré já ouviram eles chegam a reunir lá mais ou menos dois milhões de pessoas que saem às ruas para trasladação eles pegam uma imagem e levam essa imagem de um local até o outro e no meio daquela procissão as pessoas pagam promessas se agarram em cordas eu não estou aqui questionando a sinceridade daquelas pessoas e tampouco estou condenando elas por fazerem aquilo de maneira sincera mas observe esse caso passou no G1 foi essa semana site da Rede Globo também eles são os maiores promotores dessa abominação que nós vemos aí acontecer voluntariado une católicos e evangélicos durante procissão do Sírio vejam a justificativa que os evangélicos dão para ajudarem os nossos amigos irmãos católicos a cumprirem aquela procissão até o fim voluntários relatam que partilhando ou não da mesma fé a entrega pelo que? pelo que? pelo amor ao próximo é o que move o trabalho nos dias de Romaria no Sírio então concluo aqui dizendo a você que a falta de padrão do amor é usada para justificar todo tipo de pecado e abominação que nós podemos imaginar todo tipo de coisa ah eu eu saio da igreja e vou a determinado lugar que eu sei que não condiz com os valores cristãos porque Deus é amor Deus não vai fazer nada você sabia que quando Adão quando Eva pecou Adão e Eva os dois isso está no livro profeta patriarcas e profetas no capítulo 3 3 ou 4 você sabia que quando eles pecaram Eva pensava que ela não seria alvo da justiça de Deus por acreditar que Deus era amor sabia disso Eva olhou para Adão e disse assim marido olha no final das contas eu acho que Deus não vai fazer nada tão grave pelo simples fato de nós comermos o fruto de uma árvore tudo o que estamos vivendo hoje é fruto de uma má compreensão e concepção do que significa verdadeiramente o amor de Deus mas afinal de contas o que é o amor alguém se arriscaria o amor precisa ter um padrão a ser seguido se nós adotamos essa diluição do amor nós vamos seguir tudo isso que vimos até aqui qual é o padrão bíblico de amor o que é o amor você sabe nunca se esqueça disso que nós vamos apresentar aqui nessa esse trecho final da nossa mensagem no livro mensagens aos jovens no capítulo 148 nós temos aqui uma dentre vários outros textos que comprovam a definição do que é amor o amor é um precioso dom que recebemos de Jesus a afeição pura e santa não é sentimento mas um princípio o amor é um sentimento o amor é um vamos falar isso bem alto o amor é um princípio o amor é um princípio eu poderia trazer aqui vários textos eu trouxe apenas mais um do livro patriarcas e profetas página 146 o amor verdadeiro se tem um amor verdadeiro é porque tem um amor falso e sem dúvidas é esse que vimos aqui o amor verdadeiro é um novamente princípio elevado e santo totalmente diferente daquele em caráter diferente em caráter daquele amor que é despertado por um impulso e que repentinamente morre quando duramente provado eu vejo aqui de maneira muito clara Arão num primeiro momento Arão parecia que amava o povo amava tanto que passou a mão na cabeça do povo e deixou o povo fazer o que eles queriam mas no momento em que ele foi duramente provado o amor de Arão provou-se um amor impulsivo e não um amor verdadeiro o amor verdadeiro foi manifestado por Moisés e no final eu vou mostrar pra você que não existe maior evidência de amor bíblico do que o sacrifício no final eu vou voltar nisso já estamos chegando próximo do final só que essa padronização nos leva a um segundo questionamento o primeiro questionamento foi o que é o amor já sabemos que o amor é um princípio mas agora a pergunta é o que é um princípio e eu também quero apresentar pra você o que é o conceito de um princípio esse conceito foi dado pelo doutor Paulo Cândido que é um estudioso da área de cultura ele escreveu um artigo na revista Adventista do mês de março se eu não me engano desse ano falando sobre a diferença entre princípios e cultura eu tenho um sermão lá no meu canal do youtube tratando sobre esse assunto também quem tiver curiosidade sugiro que assista e dentro desse artigo ele dá a definição do que é princípio e olha o que ele vai dizer princípio são as revelações de Deus a todas as pessoas e transcende ou seja vai além do sensorial tempo e espaço história e geografia ou seja princípios bíblicos são aplicáveis a todas as pessoas em qualquer tempo histórico e em todos os lugares amém? o que é um princípio? então o princípio é algo universal é algo que não importa se eu sou um cristão e creio nesse livro aqui não importa se eu nasci no Brasil na China na Europa ou em qualquer lugar do mundo princípio vale para todas as pessoas independente de onde elas nascem e da cultura que elas vivem isso é um princípio é universal e o texto diz que é uma revelação de Deus o amor vai até além porque o amor não é só uma revelação de Deus o amor é uma revelação que está no próprio Deus porque a Bíblia diz que Deus é amor o diabo ele quer destruir Deus como ele não pode destruir Deus ele destrói aquilo que melhor caracteriza Deus o amor então ele apresenta aquele tipo de amor que vemos ali isso é um princípio agora eu te pergunto o que define os nossos princípios? o que define os princípios que nós cremos? o que é que vai definir os meus e os teus princípios queridos? se somos cristãos o que define os nossos princípios? está aqui atrás de mim a Bíblia se eu quero saber o que é um princípio Bíblico eu vou para a Bíblia para nós adventistas eu poderia ir ainda um pouquinho mais além porque além da Bíblia nós temos também o que? os testemunhos do espírito de profecia e além do espírito de profecia nós temos ainda um terceiro livro que também serve para ajudar a entendermos os nossos princípios sabe que livro é esse? o manual da igreja mas hoje as pessoas pisam porque tudo o amor vale qualquer coisa nós não buscamos mais na Bíblia adventistas espírito de profecia e o manual da igreja a definição dos nossos princípios é por isso que temos jovens indo para a balada indo para cinema ouvindo música rock blues e jazz os princípios os princípios estão muito bem definidos na Bíblia no espírito de profecia e no manual da igreja e são universais certo dia uma pessoa chegou para mim e perguntou assim irmão Jefferson usar joia é algo cultural ou é um princípio? porque eu tenho observado várias irmãs da igreja principalmente nos Estados Unidos usando joias pergunto para você o não uso de joias é um princípio ou é um fator cultural? é um princípio bíblico está muito claro na Bíblia não é só no Antigo Testamento não é no Novo Testamento também então amor é um princípio o que é um princípio? é algo que serve de regra para a minha vida eu não preciso sentir para fazer aquilo aqui a maioria de nós somos adventistas temos o princípio de não trabalhar no dia do sábado imagine que você recebe uma proposta para trabalhar no dia de sábado e você vai ganhar uma bonificação no teu salário de dois mil reais pergunto dá ou não dá vontade de aceitar? sim ou não? a nossa carne sente ou não sente vontade? vamos ser sinceros claro que sim mas o que nos impede ainda que os nossos sentimentos nos impulsionem a aceitar aquela proposta o que nos impede de aceitá-la? o nosso princípio e o que é um princípio? é uma regra que está aqui dentro da palavra de Deus tem pessoas que pensam assim Jesus disse o seguinte se você for apresentar uma oferta no altar e se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti deixe a tua oferta e se você sentir vontade vai ter com teu irmão é isso que a Bíblia diz? vamos ser sinceros quem vai sentir vontade de chegar em uma pessoa e pedir perdão para ela? nós temos que lutar contra a nossa carne princípio é regra que nós temos que seguir ainda que os nossos sentimentos sejam contrários àquela regra eu por exemplo sou vegano eu não como queijo mas pergunta para mim se eu sinto ou não sinto vontade de cair dentro de um prato de uma pizza de vez em quando é claro que eu sinto mas isso já se tornou um princípio para mim então por mais que eu sinta o desejo eu não pratico porque é um princípio é uma regra já que eu tenho na minha vida e eu me norteio por aquelas regras o amor é um princípio e a fim de fortalecer eu fui para o dicionário para ver se o dicionário nos dá esse mesmo conceito e dentre algumas definições que o dicionário nos dá veja quatro delas que eu separei o que é um princípio segundo o dicionário é uma regra é uma norma moral de conduta é um preceito e uma lei portanto nós poderíamos concluir que o amor é um mandamento não é um sentimento o amor é uma regra de conduta toda vez que você vai agir você age baseado nessa regra o amor isso é um princípio só que aí eu também me fiz uma outra pergunta hoje nós temos um padrão moral aqueles que estão na universidade sabem qual é o padrão moral do século 21 é o politicamente correto alguns dizem que no século 21 não existe moral depois do que Nietzsche escreveu sobre a moral dos seres humanos e da cristandade alguns dizem que a moral foi tirada de lado mas a verdade é que a moral bíblica judaico-cristã foi substituída pela moral do politicamente correto mas para aqueles que são cristãos a moral do politicamente correto não vale nada se eu quero saber o que é o princípio moral que norteia as minhas atitudes que é o amor bíblico eu devo buscar isso aonde? na bíblia? e agora pasmem olha só que fantástico qual é a norma moral segundo a bíblia ou o princípio do amor segundo a palavra de Deus vou mostrar três textos aqui para vocês João capítulo 14 verso 15 diz assim se me amais guardareis os meus não pratica o mal contra o próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor e finalmente primeiro João capítulo 5 verso 3 diz porque este é o amor de Deus este é pronome demonstrativo então João está lá mostrando este aqui é o amor verdadeiro que guardemos os seus ora os seus mandamentos não são penosos pergunto agora qual é ou o que é o amor ou o princípio bíblico do amor segundo a palavra de Deus qual é? Deus tudo bem até foi bom a irmã dizer isso porque eu não sei se você sabia mas hoje Deus é um termo plural Deus é usado tanto para definir Buda como Alá como Krishna como tantos outros na cabeça da academia todos são deuses é por isso que você por exemplo não se iluda quando você vê alguém falando de Deus mas não mencionando o nome de Jesus a questão o centro do grande conflito é Jesus Deus é amor mas para que nós não tivéssemos dúvidas de qual Deus é amor sendo que existem tantos aí que se dizem deuses no mundo ele vai se revelar e ele mostra através do que ele revela o seu amor tem através de quem e através do que e os dois foram revelados no monte o quem foi revelado no calvário quem revela o amor de Deus melhor do que qualquer outra pessoa Jesus calvário e qual foi o outro monte onde Deus revelou o seu amor Sinai está aqui irmãos porque este é o amor de Deus que guardemos os seus portanto não se enganem não existe amor a Deus onde está ausente a obediência aos dez mandamentos você pode bater o pé pode chorar pode dizer Jesus tu é tudo pra mim eu te amo eu te adoro mas se você não tem prazer na palavra de Deus se você não tem prazer na oração se você não tem prazer em dar um estudo bíblico ou participar de um estudo bíblico em conviver em ambientes cristãos se você ainda tem prazer em assistir uma novela um filme que promove o adultério a homossexualidade que promove o assassinato a mentira tudo isso que é contrário a lei de Deus o amor de Deus ainda não está no meu e no teu coração pelo amor de Deus entenda isso eu sei que é difícil entendermos irmãos mas queridos estão tentando pegar a imagem de Deus e dizer que quando a Bíblia fala que Deus é amor que Deus não se importa se a pessoa frequenta ambientes ou não exatamente pratica aqueles pecados mas assiste e consente com eles Deus não se importa com isso queridos não se enganem quando a Bíblia diz que Deus é amor automaticamente ela está dizendo que Deus odeia o assassinato Deus odeia o adultério Deus odeia a mentira a fofoca Deus odeia a desobediência aos pais isso parece ser uma linguagem muito forte mas o livro de provérbios capítulo 6 diz assim existem seis coisas que Deus odeia e a sétima sua alma abomina existem pecados que para Deus são odiosos e existem pecados que para Deus são abomináveis que é pior que odioso sabe o que é um pecado abominável? homossexualidade adultério feitiçaria fornica fornica comer comidas de animais imundos tudo isso é abominação para Deus segundo a Bíblia então é automático quando eu leio Deus e amor a natureza dele é amor não é que ele tem amor ele é amor então ele ama tanto tanto que quando ele ele vê essas coisas a sua natureza repudia repugna imagine você marido chegando dentro da tua casa e a tua mulher sendo violentada qual será a tua atitude diante de um ato repugnante desse nojento como esse agora multiplique isso por milhões trilhões quadrilhões um Deus santo um Deus puro vendo pecados cometidos todos os dias no planeta terra Deus é amor e porque ele é amor ele odeia o pecado mas ele ama o pecador ele ama o pecador e exatamente porque ele ama o pecador em alguns momentos nós vamos encontrar na bíblia que o pecador precisou ser destruído eu quero encerrar mostrando um texto para você de um livro que eu li chamado como vencer a guerra cultural observe bem o conteúdo desse texto é fantástico irmão olha o que diz esse texto na época de Jesus a primeira destas duas coisas que os santos fazem entenda santos aqui como o povo de Deus amar os pecadores ofendeu os seus inimigos pois a moda era então exageradamente cruel uma verdade sem paz pecadores a segunda dessas duas coisas que os santos fazem o povo de Deus odiar os pecados ofende os inimigos de Cristo e de sua igreja pois a moda agora é ser excessivamente benevolente uma paz sem verdade e ele termina dizendo na época de Jesus aqueles que amavam os pecadores eram acusados de amar os pecados foi o que aconteceu com Jesus hoje aqueles que odeiam os pecados são acusados de odiar os pecadores por quê? porque perdeu-se o padrão de amor o amor foi diluído não tem padrão eu termino com o seguinte colocação se eu pudesse resumir o amor hoje aqui em uma única palavra a palavra que eu escolheria é sacrifício essa é a palavra que melhor define o princípio do amor Efésios capítulo 5 verso 25 diz assim maridos amem as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou substitua a palavra entregar por sacrificou por ela amor significa sacrifício sacrificar os teus sentimentos sacrificar os teus gostos pessoais queridos eu me assombro quando eu olho para alguns anos ou melhor séculos atrás e eu vejo cristãos que eram levados nas arenas romanas para serem mastigados pelas feras se eles confessassem a Jesus isso é amor pegaram um texto do apóstolo paulo do livro de romanos removeram ele do seu contexto quando ele diz assim aquele que confessar a Jesus com a sua boca esse será salvo pegaram esse texto tiraram do contexto trouxeram para a nossa geração e nos ensinam o seguinte se você balança tua cabeça dizendo eu creio em Jesus você já está salvo vamos voltar para Roma onde Paulo escreveu esse verso se naquela época uma pessoa dissesse eu creio em Jesus o que aconteceria com essa pessoa era degolado era levado para ser mastigado pelas feras era tirado dentro das caldeiras de óleo fervendo meus irmãos de verdade que eu não suporto mais esse Brasil que nós vivemos esse nosso mundo nosso país parece que a cada dia se envolve mais e mais em escândalos escândalos sabe qual é o maior motivo e quem são os maiores culpados dessa corrupção financeira moral e etc aqui no nosso país sabe quem são os maiores culpados sou eu sou eu porque em todos os continentes onde verdadeiros cristãos se levantaram em nome de Deus o país foi abalado e sacudido pela influência dessas pessoas morreram derramaram sangue tertuliano chegaria a dizer um dos pais da igreja que foi tanto sangue derramado que o sangue desses homens se tornou semente onde caía sobre o solo sabe eu tenho buscado coragem e pedido ao senhor ao meu deus dizendo senhor acende as fogueiras de novo que eu acho que se não for assim a igreja ela não vai suportar você sabe que Ellen White escreveu dizendo assim a igreja parece que vai cair se esse texto não continuasse eu perderia as minhas esperanças mas o texto segue dizendo que embora a igreja pareça que vai cair ela não cairá amém que em nome de Jesus eu e você façamos parte desse cristianismo maiúsculo esse cristianismo genuíno esse cristianismo que vai de fato iluminar o Brasil e o mundo com a glória de Deus que eu e você revivifiquemos o amor de Deus para que o mundo se prepare porque em breve eu creio de todo o meu coração o nosso Senhor voltará em poder e grande glória amém irmãos vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração posso só ler o último texto aqui para você e a gente vai orar não vou fazer comentário nenhum parábolas de Jesus página 50 esqueci de ler o amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra e deve ser o fundamento do caráter cristão e o amor será revelado no sacrifício o plano de salvação foi firmado em sacrifício um sacrifício tão profundo amplo e alto que é incomensurável Cristo entregou tudo por nós e os que aceitam a Cristo estarão prontos para sacrificar tudo pela causa do seu Redentor oremos soberano e querido Pai nós te louvamos Senhor louvamos porque o Senhor como um Pai que nos ama nos repreende porque a tua palavra diz que o Senhor só repreende e disciplina aqueles a quem o Senhor ama nós agradecemos porque nessa manhã nós nos sentimos alvos do teu amor nos sentimos alvos da tua preocupação da tua misericórdia da tua orientação sobre a nossa vida nos perdoa se os nossos pés até aqui se resvalaram Senhor dos teus santos caminhos Pai nenhum de nós queremos naquele grande dia sermos reprovados Pai é verdade que nós não somos salvos por obras que praticamos Senhor e não é esse o ensinamento que tentamos dar aqui nessa manhã nós somos salvos unicamente pela graça e pelo sacrifício de Cristo Jesus e nós agradecemos por isso porque se dependesse de nós a salvação estaríamos completamente perdidos mas Senhor também é verdade que aquele que é salvo aquele que é redimido aquele que é regenerado aquele que é alcançado por Cristo tem a sua vida transformada moldada porque esse amor o amor do Senhor que é a tua santa lei onde ele penetra ele muda os nossos gostos a nossa atitude muda a nossa vida por inteiro e a nossa oração aqui nessa manhã é a mesma que o salmista fez certa vez escreve a tua lei escreve a tua palavra no meu e no nosso coração para que não pequemos contra o Senhor que a tua igreja cumpra a promessa de Cristo dizendo que nós seríamos conhecidos pelo mundo quando seguíssemos o amor uns pelos outros e eu te peço que isso se cumpra na igreja do Tinguí que isso se cumpra na igreja adventista do sétimo dia que isso se cumpra em toda a cristandade na vida de todo cristão sincero de tal maneira pai que nesse mundo que tem pisado no amor verdadeiro um grupo de pessoas a tua igreja se levante mostrando o que é e qual é o verdadeiro amor de Deus essa é a nossa oração louvado seja o Senhor e bendito seja o teu santo nome em nome de Cristo Jesus oramos amém pai eterno amém 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 o que é